Começa uma grande caminhada rumo à libertação do povo de Palmeirândia. Fagma vai fazer uma excelente administração. Ela é mãe e Palmeirândia está precisando agora de colo de mãe. Colo de mãe. Uma mulher trabalhadora, honrada, competente, que ninguém pode dizer nada que abone a sua conduta. Orgulho de estar nesse palanque tão plural, porque eu sei que o melhor está por vir por você. É por você que nós estamos aqui, em cada canto de Palmeirândia, visitando vocês, olhando nos olhos de vocês, conversando com vocês. E eu sei que vocês não vão falhar. A mulher está preparada e ninguém segura ela. Vai sem medo, vai com fé. Palmeirândia é a mulher. Tô, que tô, que tô, que tô. É com Vagma que eu vou. Tô, que tô, que tô. É com Vagma que eu vou. Vagma 30!